Não vão pelo caminho mais fácil. Eu acho que a maneira mais fácil de se ganhar dinheiro em propaganda é fazendo coisa ruim. E tem um monte de gente que fica professando que a maneira certa é essa, porque dá dinheiro. A maneira mais difícil de ganhar dinheiro em propaganda é não vendendo a alma e é tentando fazer aquilo que trouxe a gente para essa profissão na maioria dos casos. Não quer dizer que seja todo mundo assim. E a maneira mais fácil de não ganhar dinheiro em propaganda é fazendo coisa tão boa e tendo tanta vontade de fazer isso que às vezes se pede dinheiro. Estou em boa posição para falar aqui, o Pedro Contas, não é? Então muitas vezes eu acho que a gente fica, como eu falei antes, seguindo para o fácil. Então o fácil, se não é aquilo que é a perfeição que vai jogar, não existe mais nada possível. E a perfeição eu acho que se cria muitas vezes pelo meio, nessa zona cinzenta, entre a coisa não aprovada e a coisa que a gente achou que era o que o cliente queria. É difícil pra caralho, cada vez que eu vou fazer é enluxiante, porra, 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 caralho. Eu falo, cara, será que eu vou botar o Sambuque dessa vez? Resista, resista, resista. Nós temos que ser a resistência desse esforço. Se não, ninguém vai tomar, ninguém vai ter mais, não vai ter mais chance de a gente pegar de volta. Pô, eu não tenho nenhuma, nenhum receio de falar que eu ajudei a escola pra caralho. Se tiver qualquer cliente da escola aqui, porra, tu vai repetir junto comigo. Tava de ser seis anos na escola, que é uma puta marca de uma empresa que não precisa... É uma empresa que não consegue fazer até quando não tem boa propaganda a marca crescer. O problema é o engosto sobre o que que é criativo, não. O cara acha que é, né? De novo, aquela coisa hipótica. Pô, o cara tá falando, mas ele fez um fantasma, não sei o quê. Fiz fantasma, tá fazendo um fantasma. E essa porra passou de todos os limites, na minha opinião. Tem muito tempo que a gente decidiu que não ia fazer. E eu acho que é um puta exemplo que o mercado criativo tá dando. Logo, os criativos são criativos como irresponsáveis. Isso aqui não dá uma ponta demonstração de um evento bem feito pra caralho. trabalhar com um monte de gente legal, uns imbecis aqui em cima, mas valendo a pena. Obrigado.